É, meus amigos, a coisa tá feia pra os técnicos do interior, viu? Depois do Lagarto, Frei Paulistano e Amadense, agora é a vez do Estanciano mudar o comando do time. Gil Sergipano foi demitido e o Canarinho já tem um novo treinador, viu? É o José Luiz Drey, de 43 anos, e vem do futebol do interior paulista. O Luiz já está em Estância e estreia domingo contra o Frei Paulistano. A gente já vai poder ver ali um pouco das técnicas dele. Bom, desse jeito só nos resta uma pergunta, né? Quem é que vai ser o próximo? Cuidado, técnicos!